Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manus com mais um vídeo de Fortnite E rapaziada, hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem bacanas a respeito do jogo E pra começar antes de tudo, eu quero falar da Stealth Se tu tá afim de comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox Eu te garanto que a melhor opção pra você é um controle personalizado da Stealth O site dele está aqui na descrição do vídeo E se você utilizar o meu cupom Vagabres vai ganhar um belo desconto na compra do seu produto E além disso, vai estar dando uma força aqui pro canal também Manos, dá uma conferida lá, tem uns controles muito lindos mesmo Tenho certeza que tu não vai se arrepender Enfim, manos, pra começar, eu quero falar de uma atualização aí nos modos competitivos Foi anunciado pela Epic que nessa temporada terão recompensas no modo Arena Sim, depois de muito tempo, isso finalmente vai acontecer A Epic Games colocou uma matéria falando sobre todas as novidades aí do competitivo Mas a principal delas é essa aqui, a redefinição da Arena No dia 29 de março de 2022, né, dois dias atrás Vamos virar os pontos de fama nas listas de partidas competitivas Para que todos os jogadores tenham as mesmas oportunidades Nessa temporada, jogadores que alcançarem a divisão 5 na Liga dos Competidores Receberão um item cosmético no jogo Aqueles que conseguirem subir ainda mais Receberão uma recompensa adicional a cada divisão Até a divisão 10 Fique de olho para saber mais detalhes sobre as recompensas Então chegando na divisão 5, né, na Liga dos Competidores Você já ganha a primeira recompensa E depois, né, você consegue a cada divisão Mais uma nova recompensa, rapaziada Tipo assim, a gente não sabe, né, quais são essas recompensas Mas já tem muita gente comentando que são aqueles itens Que eu comentei, né, que foram vazados aí na última atualização, né Por exemplo, esse envelopamento Envelopamento, essas a Delta Também tem alguns sprays, como dá pra ver Uma tela de carregamento Só que tipo assim, esses sprays e a tela de carregamento em específico Estão listados, né, num evento aí chamado Tipo Ground, né, tipo um evento no chão Como se fosse um modo sem construção no caso A gente até pode ver que tipo ali em cima na tela de carregamento Tem o Jones ali, né, lutando tipo no chão Sem construção Então eu não sei se esses itens aqui vão ser do modo Arena Agora, o envelopamento e as a Delta realmente, né, não fala nada Pode ser que seja de fato do modo Arena, tá A gente não tem certeza, como eu disse Até os leakers, né, comentaram que não tem certeza Então a gente vai ter que esperar, né, pra ver quais de fato serão os itens Aí que a Epic Games vai tá dando no modo Arena, tá E, manos, vamos combinar Aquela concept, né, que foi compartilhada na comunidade há muito tempo atrás Deve que colocar as a Delta Eu acho que será perfeito, tá ligado Tipo uma as a Delta de bronze, prata, ouro Claro, né, que a divisão no Fortnite não é assim que funciona Não são essas categorias Mas poderia ser uma parada sim, tá ligado Mas enfim, né, vamos esperar pra ver quais de fato vão ser as recompensas Eu acho que se fossem os guarda-chuvas, seria muito legal Ou uma picareta Uma recompensa da hora, tá ligado Porque é uma motivação legal, né, pro pessoal que joga modo Arena Eu acho que sim, né, é merecido pra essa galera Que fica sempre grindando, né, toda temporada Então, na minha opinião, seria legal Se a Epic Games colocasse uma boa recompensa E não, tipo, um spray, mochila, até Tela de cargamento, coisas que a galera nem vai utilizar, né Mas enfim, vamos ter que esperar pra ver E outra coisa importante que eles anunciaram nessa matéria É que vão ter mais campeonatos sem construção, né Aconteceu o primeiro campeonato no dia 24 de março, né, na semana passada E a Epic, né, tá comentando aqui que vão ter mais campeonatos desse tipo no futuro Eu acho que, né, cada vez mais isso vai aumentar É uma notícia muito boa pra quem gosta do modo sem construção Mas lembrando, né, que o FNCS aqui dessa temporada Vai continuar sendo com construção Então eu acho que isso nunca vai mudar Talvez algum dia, né, tenha um campeonato tão grande quanto o FNCS sem construção Mas lembrando que o FNCS, né, continua, claro, assim como os modos competitivos Com as construções habilitadas E pra fechar aqui o assunto do modo competitivo A Epic Games também deu um aviso no Twitter sobre um item removido Olhem só, lançamos uma correção para remover o modificador de veículos limpa trilhos Das listas de partidas competitivas Então agora nesse item não é mais encontrado no modo arena, campeonatos Só que claro, né, nos modos casuais, padrões, o item continua, beleza? E manos, olhem só, agora mudando de assunto Eu quero falar sobre o possível lançamento de uma nova skin da série Icones No caso de um novo rapper, exatamente Eu tô falando do Juicy World Porque olhem só, recentemente foi revelado que o empresário dele Ele tava conversando com membros aí do Fortnite, né, da Epic Games no caso Para lançar a skin do rapper no jogo E manos, eu realmente não duvido que isso pode tá acontecendo Justamente por conta aí do sucesso do Travis Scott Tipo assim, o Juicy World, né, ele carrega uma legião de fãs Apesar dele já ter falecido Então se a skin dele lançar no Fortnite Vai ser um tremendo sucesso, eu tenho certeza E convenhamos, a Epic Games sabe que o Travis Scott Que também é um rapper aí de muito sucesso Fez grande sucesso no jogo, né, a skin dele Muita gente gostou Só que deu toda aquela polêmica, né, com o Travis Então pode ser que a skin nunca mais vai voltar Né, a Epic Games talvez nunca mais coloque na loja E se eles lançar agora, né, um rapper também de grande sucesso aí no mundo Com certeza muita gente vai acabar comprando E olhem só que da hora Essa concept aqui feita pelo Trimix Ele já fez então, né, concept de uma possível skin dele E ele fez, né, com dois estilos Ficou muito, muito show Realmente, mano, ficou muito da hora a skin, tá ligado? É um estilo aí de rapper que muita gente gosta Né, tá ligado? O estilo assim, mais espojado Mais estiloso também, né, no geral E eu achei bem da hora, sinceramente, mano Vamos ver se realmente isso vai acontecer A gente não tem nenhuma confirmação da Epic Games, tá? Tudo que a gente sabe É que o empresário dele, né, comentou que sim Ele ia entrar em reunião com membros da Epic Games Todo mundo já imaginou, né, que ia ser uma skin dele no Fortnite Faz sentido? Faz sentido Mas, né, a gente sabe A gente não pode confirmar, né, até ter um anúncio oficial feito pela Epic E mesmo assim, comenta aí Se você gostaria de ver a skin do Juice WRLD chegando no Fortnite E se você também curtiu essa concept Porque se a skin dele for lançada Tenho certeza que vai ser bem parecido com essa concept Pode ser que as roupas ali, né, o traje mude um pouco Mas o design da pessoa em si, né, realmente ficou muito bem feito Acho que vai ser parecido com isso Mas, enfim, né, comenta aí a sua opinião sobre o assunto E pra fechar, mano, só comentando sobre as missões, né Porque hoje foi liberado novas missões aí, semanais E, tipo assim, né, muita gente me pergunta Por que eu parei de fazer vídeo de missão, né Eu já tinha comentado Porque as missões estão muito simples E, tipo, se aparecer uma missão um pouco diferente Um pouco mais complicada Eu vou estar gravando o vídeo, né Tipo, na primeira semana da temporada Teve um desafio que a galera Estava tendo um pouco mais de dificuldade E eu fiz um vídeo específico daquele desafio Só que olhem só os desafios liberados hoje Um deles Para percorrer 300 metros em um tanque Causar dano a oponentes com uma arma exótica Visitar o Santuário, Torres Tortas e Caverna do Comando Isso aí já mostra os locais no próprio menu Epic Games dá essa dica Cause dano de espingarda a oponentes Em até 5 segundos Após correrem disparada Compre uma arma de raridade rara Ou superior de uma máquina de vendas Destrua nas estruturas com explosivos remotos A famosa C4 Colete uma arma enquanto desliza Cause dano com rifle de precisão a oponentes E vasculhe baús em até 10 segundos após pousar Como deu pra ver, né Desafios que não tem nenhuma dificuldade Realmente muito simples Não tem nem como explicar, né Pra fazer Porque o próprio desafio, né Já diz como que se faz Então por isso que eu não postei vídeo Mas como eu falei Se na próxima semana, por exemplo Tiver um desafio um pouco mais complicado Eu vou estar postando, né Um vídeo, assim Do desafio específico, beleza? Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Comente aí embaixo, né Sua opinião sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você espera dessas recompensas Do modo Arena Será mesmo, né Que são as recompensas vazadas Que eu tinha mostrado pra vocês Tipo assim Eu espero que a Epic faça Uma recompensa da hora, né Como eu disse Eu acho que Essa galera, né Que fica jogando bastante Modo Arena Merece ter uma recompensa legal Isso motiva, né O pessoal jogar Modo Arena E tudo mais Então eu acho que Recompensas ruins, né Tipo Spray Emoticon Banner Essas coisas que a galera Não dá tanta bola E a cena é realmente Uma parada de sacanagem Da Epic Games É desmoralizar todo mundo Que joga Modo Arena Mas enfim, né Assim que for divulgado oficialmente Nessas recompensas Eu vou estar mostrando aqui no canal E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão Porque me ajuda muito também E claro, né Mande aí pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades bem interessantes do jogo Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui